Olá, o programa que te deixa bem informado sobre Lauro de Freitas está no ar. O terminal de integração de Pituassu com capacidade para mais de 200 mil passageiros por dia será um dos principais pontos de integração entre o sistema metroviário e Lauro de Freitas, com o usuário pagando apenas uma passagem para usar o ônibus e o metrô, enquanto a estação-aeroporto não chega. O terminal deve ser concluído em setembro deste ano, ligado por uma passarela à estação de metrô de Pituassu. O terminal terá quatro pavimentos e será um dos principais pontos de integração de Salvador, com 20 plataformas de embarque e desembarque de passageiros, estacionamento, espaço de serviços e lazer. Um incêndio ocorrido na madrugada da última terça-feira em um estabelecimento na rua Valdomiro Rodrigues, no centro de Lauro de Freitas, foi debelado por equipes do subgrupamento local do 10º Grupamento de Bombeiros Militar. De acordo com a assessoria do Corpo de Bombeiros, a guarnição foi acionada por volta das 3h15 da manhã. Segundo as informações, a ação evitou que as chamas se propagassem, mas a barraca que comercializava artigos religiosos ficou destruída. A causa do incêndio na região da antiga Sexta do Povo ainda é desconhecida. No mês de abril, as sessões ordinárias da Câmara de Vereadores de Lauro de Freitas sofrerão mudanças nos horários. Com a modificação, as sessões serão abertas às 9h da manhã, nos dias de terças e quartas-feiras. A mudança se deu com a aprovação do projeto de resolução 003, de 22 de março de 2017, de autoria da mesa diretora que alterou o regimento interno da Câmara. O novo shopping será erguido na Estrada do Coco, em Lauro de Freitas, onde funciona a Insinuante, com previsão de conclusão das obras no início de 2019. O empreendimento vai gerar cerca de 3 mil empregos diretos e 5 mil empregos indiretos. De acordo com o projeto, o novo shopping terá 187 lojas, 12 lojas âncora, cinema e 4 grandes restaurantes na área de alimentação. Na última quinta-feira, a prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho, e os secretários de administração, Ailton Florencio, da Fazenda Aristóteles Menezes e de Desenvolvimento Urbano, José de Souza Pires, visitaram o canteiro de obras e, na oportunidade, discutiram a mobilidade e a interligação do shopping com o restante do município. O Minuto LFTV News de hoje fica por aqui. Você pode colaborar com a LFTV e enviar mensagens, fotos ou vídeos para o nosso WhatsApp. O número é 992519832. Outras informações você acompanha no nosso portal, lftv.com.br. Até semana que vem!